Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Firmes ou não? Vamos aí, estamos mais uma vez juntos, não presencialmente, mas estamos aí juntos, pensamento muito positivo para a gente continuar com força máxima, esse é o objetivo. Então veja só que legal agora, nós temos nas nossas aulas 29 e 30, que nós vamos tratar o assunto progressão geométrica. Então como é que nós vamos fazer, pessoal? São duas aulinhas. Essa primeira vamos ver a teoria, vamos fazer alguns problemas e depois na nossa segunda aula vamos pegar questões aí super clássicas de vestibular sobre essa primeira parte. E depois na outra semana são mais duas aulas de PG. Então progressão geométrica são quatro aulas, porque realmente é um assunto que cai mais do que progressão aritmética, é um assunto mais sofisticado, é um assunto que também você trabalha com porcentagem, então é super legal. Tá bom? Então veja só como é que eu vou passar esse conteúdo para vocês. Eu vou fazer um paralelo, pessoal, de PA com PG. Fica mais fácil de você entender a PG se nós formos lembrando a PA, tá certo? Só que a gente não vai ver tudo de PG não, porque soma de termos de uma PG e produto de termos de uma PG fica para outra aula, na verdade fica para a nossa terceira aula, né? Então hoje nós vamos ver exatamente a definição. Então olha só que legal. Só para lembrar, a sequência NPA, vou dar um exemplo de uma sequência bem básica. 1, 3, 5, 7, 9. Então o que acontece na PA? Você vai somando as razões. Então 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9. Então a PA, você vai somando as razões, sempre somando as razões. No caso da PG, pessoal, olha só que legal o exemplinho que eu vou dar. 1, 2, 4, 8, 16. Então o que está acontecendo aqui? Nós estamos multiplicando a razão. Então aqui eu peguei uma PA de razão 2. Aqui eu peguei uma PG de razão 2. A razão da PA é o número que você soma para chegar no seguinte. A razão da PG é o número que você multiplica para chegar no seguinte. Então aqui eu estou multiplicando por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 18. 8 vezes 2, 16. Então a razão de uma PA, pessoal, sempre vai ser um termo menos o seu anterior. Já a razão da PG, que eu vou indicar pela letra Q. Então a razão da PG a gente indica pela letra Q. A razão da PA pela letra R. Q de quociente. Então é a divisão, pessoal, de um termo pelo seu anterior. Então a razão de uma PG é qualquer termo dividido pelo anterior. Acompanha comigo. 2 por 1, 2. 4 por 2, 2. 8 por 4, 2. 16 por 8, 2. Então é qualquer termo da progressão dividido pelo seu anterior. Você tem a razão. Está certo? Termo geral da PA. O termo geral da PA, pessoal, é assim, quer ver só? Primeiro vamos lembrar uma coisinha. O A1 é a nossa sequência. Quem que é o A2? O A2 é o A1 mais a razão. Quem que é o A3? Quem que é o A3? O A3 é a 1 mais duas razões. Quem que é o A4, pessoal? O A4 é a 1 mais três razões. Então o A2 é a 1 mais uma razão. A 1 mais uma razão. O que que é o A3? É o primeiro mais duas razões. O que que é o A4? É o primeiro mais uma, duas, três razões. Está certo? É aquela história do elevador. O primeiro andar para chegar no segundo sobe 1. O primeiro para chegar no terceiro sobe 2. O primeiro para chegar no quarto sobe 3. Então é isso. De uma maneira geral, o A1 é o A1 mais N menos 1 razões. Quer dizer, 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. Então A N é a 1 mais N menos 1, vezes R. Na PG, pessoal, que legal. A1. Quem que é o A2? É o A1 vezes a razão. Quem que é o A3, pessoal? O A3 é A1 vezes a razão, vezes a razão. O que que é o A3? É o A1 vezes 2, vezes 2. Então é vezes a razão ao quadrado. O que que é o A4, pessoal? É o A1 vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão. Então multiplica por 2, multiplica por 2, multiplica por 2. Então é a razão ao cubo. Então vale aquela mesma historinha. Primeiro andar para chegar no segundo sobe 1 andar. Primeiro andar para chegar no terceiro, 2 andares. Primeiro para chegar no quarto, 3 andares. Então de uma maneira geral, o A1 é A1 vezes a razão elevado a N menos 1. A diferença, pessoal, olha só. 2 menos 1, que é a primeira. 3 menos 1, que é a segunda. 4 menos 1, que é a terceira. N menos 1, N menos 1, olha lá. Então esse é o termo geral da PA. E esse é o termo geral da PG. Está certo? A fórmula auxiliar da PA. A fórmula auxiliar da PA é assim, ó. AN é igual a 1AM mais a diferença entre eles. Então aqui é a diferença. 4 menos 1, diferença. 3 menos 1, diferença. 2 menos 1, diferença. N menos 1, diferença. N menos M. Razões, olha lá. Olha a fórmula auxiliar da PA aqui, ó. A mesma coisa para a PG. Olha a PG. AN é igual a AM. Vezes. Agora é vezes. Então na PA, a gente soma razões. Na PG, você multiplica razões. E faz a diferença. N menos M. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. É isso. Olha que interessante. Bom, vou mencionar mais uma propriedade super importante. Na PA, qualquer termo de uma PA é o seu anterior mais o seu posterior de 1 por 2. 5 é o anterior mais o posterior. 3 mais 7 de 1 por 2. Então qualquer termo é média aritmética. do antecedente com consequência. É o anterior mais o posterior dividido por 2. Então qualquer termo de uma PA é o seu anterior mais o seu posterior de 1 por 2. Na PA. Na PG é a média geométrica. Qualquer termo de uma PG elevado ao quadrado é o produto do seu anterior pelo seu posterior. Olha lá, pessoal. Então qualquer termo de uma PG elevado ao quadrado é o anterior vezes o posterior. Calcula comigo. 2 ao quadrado, 4. Anterior vezes o posterior, 4. 4 ao quadrado, 16. Anterior vezes o posterior, 16. 8 ao quadrado, 64. Anterior vezes o posterior, 64. Essa é a propriedade. Mais uma propriedade. A soma dos termos equidistantes, pessoal. Soma dos termos equidistantes. Olha que propriedade legalzinha que a gente usa pra caramba. No mapear, então se você pegar, por exemplo, o primeiro e o quinto, dá 10. O segundo e o quarto, dá 10. O terceiro mais o terceiro, dá 10. Então a soma dos equidistantes sempre é a mesma coisa. Então o primeiro somado com, exemplo, vai. A1 mais AN é igual a um AP mais um AQ. Desde que ele seja equidistante. Então vou pegar com um número aqui. O A1 mais o A5 é igual ao A2 mais o A4. O primeiro mais o quinto é igual ao segundo mais o quarto. Você aumentou a razão e você tirou a razão. Por isso que é igual, né? Como é que você sabe que eles são equidistantes? Equidistantes. Pela soma dos índices. 1 mais 5, 6. 2 mais 4, 6. Então quando a soma dos índices for a mesma, olha como é que eu vou falar, pessoal. A soma dos termos é a mesma. Então A1 mais AN é igual a P mais a Q desde que a soma dos índices seja a mesma. Por quê? Porque aí os termos são equidistantes. Tem a mesma distância das pontas, dos extremos. Então na PA é isso. Primeiro somado com o último, segundo com o penúltimo, terceiro com o antipenúltimo. A soma vai ser sempre a mesma, que é essa propriedade. Na PG a propriedade é parecida, só que é produto dos equidistantes. O primeiro vezes o último, 16. O segundo com o penúltimo, 16. O terceiro vezes ele dá 16. Olha lá. Então aqui na verdade você escreveria assim, o primeiro vezes o quinto é igual ao segundo vezes o quarto. Primeiro vezes o quinto é igual ao segundo vezes o quarto. Por quê? Porque eles são equidistantes. Como você sabe, 1 mais 5 é igual a 2 mais 4. Quando os termos são equidistantes, o produto dos termos é o mesmo. Na PA a soma dos termos é a mesma. Na PG o produto. Então seria assim, o primeiro vezes o último é igual a 1AP vezes 1Q. Quando que isso é verdade? Quando eles são equidistantes. Quando que eles são equidistantes? Quando a soma dos índices for a mesma. Aí, olha. Quando a soma dos índices for a mesma, o produto dos termos é o mesmo. Olha como é que eu vou falar, pessoal. Quando a soma dos índices for a mesma, o produto dos termos é o mesmo. Primeiro com o quinto é igual ao segundo com o quarto. 1 vezes 16 é 16. 2 vezes 16 é 16. Terceiro vezes terceiro. Então, na PA é a soma. Na PG é o produto. Está certo? Então, essa, na verdade, é uma tabelinha. Depois eu vou passar para vocês na próxima aula, uma tabelinha de transformação de PA em PG, onde eu transformo todas as fórmulas da PA nas fórmulas da PG. Eu vou fazer uma tabelinha super legal. Uma regra lima aqui, pessoal. Regra lima para vocês na semana que vem eu vou passar. Semana que vem não. Amanhã, amanhã. Já vou passar essa aula e a gente já passa para vocês. Bom, então, anotem esse resuminho. Aqui vocês têm um resumo direitinho daquilo que é fundamental. O que está faltando, só a gente falar, que fica para a próxima aula? Soma de termos de PG, produto de termos de PG. Só está faltando isso. Então, nós temos definição, razão, termo geral, fórmula auxiliar, propriedade, termo do meio anterior, mais ou menos posterior sobre 2, termo do meio ao quadrado anterior, vezes posterior, e propriedade de termos equidistantes. A soma dos equidistantes é a mesma na PA. Produto dos equidistantes é o mesmo na PG. É um resumo super legalzinho para vocês poderem fazer todos os probleminhas, tá bom? Anota lá direitinho, pessoal, e podem, então, fazer o exercício de número 1. 1 da apostila. Exercício 1, página 159. Podem fazer o número 1. Enquanto eu vou apagando a lousa, tentem fazer o número 1. Vamos lá, todo mundo. Pessoal, exercício número 1 caiu na fuveste. Olha que interessante. Dadas as sequências AN igual a N ao quadrado mais 4N mais 4, PN é 2 elevado a N ao quadrado, CN é AN mais 1 menos AN, e o DN é o BN mais 1 sobre BN. E aí ele dá as alternativas para você falar qual delas se encaixam aí de acordo com as alternativas, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o AN. Quem seria o A1? O A1 no lugar de AN você coloca 1. Então 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 mais 4. Então vai ficar 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. Quem que é o A2? É 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 4. Então é 2 vezes 4, 8. 8 com 4, 12. 12 com 4, 16. Quem que é o A3, pessoal? O A3 no lugar de AN coloca o 3. 3 ao quadrado mais 4 vezes 3 mais 4. Então vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 com 9, 21. 21, 21 com 4, 25. Tá certo? Depois, quem seria o A4? Fazer o A4 também. O A4 é 4 ao quadrado mais 4 vezes 4 mais 4. Olha lá, ó. Então aqui, pessoal, 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, 16. 16 mais 16, 32. 32 com 4, 36. E assim vai andando, ó. Tá certo? Então, na verdade, olha, só pra você ver. O A1 nessa sequência é o 3 ao quadrado. O A2 é o 4 ao quadrado. O A3 é 5 ao quadrado. O A4 é 6 ao quadrado. E assim sucessivamente. E essa daí é a nossa sequência AN. Sequência BN. Vamos lá pro B1. O B1 é 2 à primeira, a segunda dá 2. O que que é o B2, pessoal? É 2 à segunda, a segunda. 2 ao 4, 2 à quarta. Olha lá, 2 à quarta. 2 vezes 2, 4. 2 à quarta. Aqui dá pra calcular, vai, 16. O que que é o B3? É 2 à terceira ao quadrado. É 2 à nona. 2 à nona, 512. Aqui também dá pra fazer, vai. E o B4, pessoal? O que que é o B4? É 2 à 4 ao quadrado. É 2 elevado a 16. Pode deixar assim, 2 à 16. Eles deixaram, vamos fazer. Então aqui é 2 à primeira, 2 à quarta, 2 à nona, 2 à 16. É a sequência B. Vamos agora para a sequência C. O que que é o C1? No lugar dele ele coloca 1. É A2 menos A1. A2 menos A1. A2 menos A1, pessoal, é quem? 16 menos 9. 16 menos 9 dá 7. Quem que é o C2? No lugar dele eu coloco 2. 2 mais 1, 3. Aqui 2. Então é A3 menos A2. A3 menos A2 é 25 menos 16. 25 menos 16, que dá 9. Quem que é o C3, pessoal? No lugar dele ele coloca o 3. 3 mais 1, 4. É o A4 menos A3. É A4 menos A3. A4, 36 menos 25, olha lá. 36 menos 25 dá 11. Tá bom, pessoal. Já dá para descobrir aí qual que é a sequência CN. Vamos para a nossa última sequência, pessoal. Sequência DN. Vamos para o D1. O que que é o nosso D1? Coloco 1 aqui. É o B2 menos... Dividido pelo B1. B2 por B1 é 2 à quarta dividido por 2. 2 à quarta dividida, 2 à terceira. Esse é o D1. O que que é o D2? D2, coloco o 2 aqui. É B3 por B2. Quem que é o B3? É que é índice 12, 2 à nona dividido por 2 à quarta. 2 à nona dividido por 2 à quarta. Dá 2 à quinta. O que que é o D3, pessoal? D3, coloco o 3 aqui, olha. Vai te falar B4. Coloco o 3 aqui. Dividido por B3. B4 por B3 é 2 à 16 e por 2 à nona. 2 à 16 e por 2 à nona. Divisão de potência começa a base, conserva a base e subtraja os expoentes. Das 2 à sétima, pessoal. Bom, então veja só o que nós temos. Essa sequência não é nada. 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Não é nem PA nem PG. Não é PA, não é PG. Essa sequência, 2 à primeira, 2 à quarta, 2 à nona, 2 à 16, também não é nada. Não é PA e não é PG. Fulvesse, moçada. Já essa sequência, 7, 9, 11, está sempre aumentando 2. Então, isso é uma PA de razão 2. Olha que legalzinha. Questão CN, sempre aumentando 2. 7, 9, 11, 7, 9, 11. Uma PA de razão 2 aqui. Quem que é essa daqui, pessoal? 2 à terceira, 2 à quinta, 2 à sétima. Está sempre multiplicando por quem? Sempre multiplicando por 2 ao quadrado. Multiplica por 2 ao quadrado. Multiplica por 4. 2 à terceira vezes 2 ao quadrado, 2 à quinta. 2 à quinta vezes 2 ao quadrado, 2 à sétima. Então, isso é uma PG de razão 2 ao quadrado. Olha que legal, pessoal. PG de razão 2 ao quadrado. Onde cai essa questãozinha? Fulvestre, turma. Olha que cai na fulvestre. Está na verdade em sequência com o termo geral. Calder, né? Ele deu termo geral AN, termo geral BN, termo geral CN, termo geral BN. Era só substituir a letra N por quem? Por 1, 2, 3 e 4. Já estava bom. Substituir por 1, 2, 3 e 4 a letra N. Você descobriria os 4 primeiros. Descobriria os 4 primeiros. Aqui nem precisou dos 4 primeiros, só os 3 já deu para matar o exercício. Por favor, veja se ficou super claro, se o exercício ficou super claro. Se vocês entenderam direitinho a questão da fulvestre, de progressão geométrica. Que mexer bem com a definição apenas, né? Está certo? Se não tiver pergunta, pode mandar pergunta, viajar pergunta aqui nas plataformas, pessoal, pelo WhatsApp mesmo. Eu estou lá respondendo na hora para vocês. Está bom? Se não tiver dúvida, então nenhum estresse. Podem fazer exercício 2 enquanto eu apago a lousa. Exercício número 2. Vai lá. Exercício 2. Pessoal, questão de número 2, questão topíssima. Olha só o enunciado. Considere o padrão de construções representadas pelo desenho a seguir. Primeiro, achurou tudo. Figura 1, achurou tudo. Na etapa 1, o único quadrado de lado 1. Está lá. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 9 quadrados. 3 vezes 3, 9. Dos quais 9, você tem 5 achurados, pessoal. Só para ficar atento aí. Sendo 4 deles retirados. Quer dizer, 4 retirados. 1, 2, 3, 4. Soberão 5 achurados. Na etapa 3, aí ele fala assim, na etapa 3 e nas seguintes, o mesmo processo repetido. Então, em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições, a área restante da etapa 5. Então, super legalzinha a questão. Questão top, viu, Tom? Questão bem top mesmo. Está certo? Bem top mesmo. Para vocês sentirem aí. Então, olha só. O primeiro, a etapa, é uma área 1. Tudo achurado. 1 por 1. 1 vezes 1. O segundo quadrado, você tem 5 achurados de um total de 9. Então, você tem 5 nonos de área. Está certo? É só para você imaginar. É como se você pegasse esse 1 aqui, dividisse em 3. Então, você tem 1 terço. 1 terço vezes 1 terço. Esse quadradinho tem 1 nono. 1 nono vezes 5. 5 nonos. Pronto. Só para você entender que dá para ser feito assim. Eu prefiro que você... Presta atenção, pessoal. Vou ter que ver aqui para você entender. Eu prefiro que você entenda da seguinte maneira, que é mais fácil de matar a questão. Você tem 1 por 1. Tudo cheio. Aí aqui você tem... Ele falou que você dividiu em 9. Então, quantos achurados? Ele quer saber os achurados. Área restante, ele fala. 5 de um total de 9. Tá. Agora, olha que legal. Esse daqui, 1, ele dividiu de novo em 9 aqui. Está certo? Então, você agora, pessoal... Antes você tinha 5. Agora você vai ter o quê? Se cada um você quebra em 5 quadrados, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem 5 vezes 5. Então, você vai ter 25 quadradinhos achurados. Então, para entender, ó... Esse achurado, você quebrou em 5 achurados. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu tenho 5 quadrados, então é 5 vezes 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5 vezes 5. 25 achurados. 25 achurados. 25 achurados de quanto? Olha só que legal, pessoal. De quanto, ó. Imagine que isso daqui você separou em 3. Aqui seria mais 3, aqui seria mais 3. Então, eu tenho 9. 9 vezes 9, 81 quadradinhos ao todo. Então, vamos repetir isso aí, porque aí acabou a questão, turma. De novo, 1 terão. Depois, eu tenho 5 de um total de 9 achurados. Depois, cada um desse, eu fiquei com 5. Então, como eu tenho 5, é 5 vezes 5, 25 achurados. Olha lá, 25 achuradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 25 achurados. De um total de quanto? Bom, esse daqui, pessoal, você quebrou aqui, olha lá. O quadradinho ficou em 3. 1, 2, 3 quadradinhos. Aqui seria o mais 3, aqui seria o mais 3. Então, são 9 quadradinhos, né? 9 por 9. Então, tem 81 no total. Então, o que significa? Isso é um APG, pessoal. Daqui pra cá, ele multiplicou por 5 nonos. E daqui pra cá, ele também multiplicou por 5 nonos. Olha que legal. 5 vezes 5, 25. 9 vezes 9, 81. Então, é uma APG de razão 5 nonos. Isso é uma APG de razão 5 nonos. Olha o que caiu no vestibular. Você tinha que enxergar isso, turma. Você tinha que enxergar exatamente isso. Quer dizer, de acordo com as figurinhas, você monta 1, 5 nonos, 25, 81, 81, 81, está sempre multiplicando por 5 nonos. Então, isso é uma APG de razão 5 nonos. Traduzindo, multiplica por 5 aqui, vai para 125. Multiplica por 9 aqui embaixo, vai para 729. Olha lá. Multipliquei de novo por 5 nonos. Olha qual seria a etapa 4. E a etapa 5, que é a etapa que ele pediu no vestibular, né? Você, de novo, multiplica por 5 nonos. Mais uma vez, multiplica por 5 nonos. 125 vezes 5, 625. 729 vezes 9, 6.561. Olha só, pessoal, que top a etapa 5. Então, isso é uma progressão geométrica de razão 5 nonos. E a etapa 5, quer dizer, o quinto termo dessa APG, 625 sobre 6.561, que nada mais é que a alternativa letra E. Pessoal, essa questão eu acho muito top. Alguns alunos, às vezes, ficam com um pouquinho dificuldade. Às vezes, você entendeu direitinho por que 5 de 9, por que cada um dos 5 viraram 5, então são 25. E esses daqui, que eram só 9 quadradinhos, agora passaram a ser 81 quadradinhos ao todo. 25 sobre 81. Vezes, isso ficou super claro aí para vocês. Então, APG, PG de razão 5 nonos. Então, você está sempre multiplicando por 5 nonos para chegar no quinto termo. Tá certo? Esse é o exercício 2, exercício super top. Vamos dar uma pensadinha agora no exercício 3, pessoal. 3, se eu não me engano, é full vest, hein? Se eu não me engano, é full vest, é o número 3. Veja lá o 3 enquanto apaga a lousa. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Questão de número 3, full vest para vocês. Olha só o que caiu. Os números A1, A2, A3 formam uma progressão aritmética. Uma piada de razão R. A1, A2, A3. Olha só que interessante. A1, A2, A3 formam... Vou colocar só esses três. Formam uma PA de razão R e o segundo termo vale 2. Essa é a informação do examinador. Tá certo? O segundo termo dessa PA vale 2. E ele fala que o primeiro termo é positivo também. Uma informação dele é que o primeiro termo é positivo. Então, isso é a informação que ele deu no enunciado da FUVEST. Aí a pergunta dele é, sabendo que a 1 mais 3, a 1 mais 3, pessoal, a 2 menos 3, a 2 menos 3, e a 3 menos 3 forma uma PG, quanto vale a letra R? Quanto vale aquela letra R que era a razão da PA? Então, é uma questãozinha bem clássica, bem intracional e bem tranquila para vocês. Aqui o segredo, pessoal, lembrando aquela propriedade que nós vimos, né? Nós vimos aquela propriedade que diz o quê? Qualquer termo de uma PG ao quadrado é o seu anterior pelo seu oposto. São três termos. Essa propriedade mata o exercício. Para você poder matar o exercício, tem que deixar tudo em função de uma letra só. Aqui eu tenho A1, A2, A3. São três letras, isso é muito ruim. Então, troca, pessoal. Primeiro, olha só. Troca o A2, porque ele deu por 2. Então, o A2 você pode trocar por 2 menos 3. Pronto. O A2 vale 2, dá 2 menos 3. O A3, olha só o que eu vou fazer. O que é o A3? Não é o A2 mais a razão? Menos 3. O que é o terceiro? É o segundo mais a razão. Segundo mais a razão. O que é o terceiro termo? É o segundo mais a razão. De uma PA, né? Por que eu pus segundo? Porque o segundo eu sei quanto vale. O segundo vale 2. Então, fica 2 mais R menos 3. Ou seja, R menos 1. Olha aqui, olha. Olha o terceiro termo. E para finalizar, esse A1 mais 3, não dá para ficar com A1, porque senão vai ficar com A1 e a letra R. São duas letras. Então, vamos deixar em função de uma letra só. Troca esse A1, pessoal, por A2, o segundo termo, menos a razão. Olha lá. O segundo termo menos a razão é o primeiro termo. O que é o primeiro termo? É o segundo menos a razão. Mais 3. Como A2 vale 2, fica 2 menos R mais 3. Ou seja, 5 menos R. Olha lá, moçada. Olha que legal como fica, então, a nossa progressão geométrica. Então, vamos só repetir isso daí. O que eu estou fazendo? O primeiro termo da PA, eu troquei pelo segundo menos a razão. Para ficar em função do A2. E o terceiro termo da PA, eu troquei pelo segundo mais a razão. Olha lá. Foi só isso que a gente fez, para deixar tudo em função do A2. Então, repete lá, professor. Primeiro termo é o segundo tira a razão. Você tem uma PA, né? Primeiro, segundo, terceiro, quanto? O segundo tira a razão, volta para o primeiro. O segundo tira a razão, volta para o primeiro. Terceiro. O que é o terceiro? É o segundo mais a razão. O segundo mais a razão é o terceiro. Por que eu fiz isso? Porque eu fico só em função de A2. E por que eu deixei em função de A2? Porque eu sei que o A2 vale 2, moçada. Então, a nossa PG ficou assim, ó. Olha como é que ficou a nossa PG. 5 menos R. Depois, menos 1. E depois, R menos 1. Olha lá, pessoal. Qual que é a propriedade? Termo do meio ao quadrado é igual ao anterior vezes o posterior. Termo do meio ao quadrado é o anterior vezes o posterior. Então, é 1 igual 5R. Menos 5. Menos R ao quadrado. Mais R. Olha lá, pessoal. Passa tudo para o lado de cá. R ao quadrado. 5R com R é 6R. Passa para cá. Menos 6R. Passa o menos 5 para cá. Fica 1 mais 5. 1 mais 5, 6. Igual a zero. Olha lá. Está certo? Então, usamos a propriedade de PG que diz que qualquer termo ao quadrado é o anterior vezes o posterior. O termo do meio ao quadrado é o anterior vezes o posterior. É isso que a gente fez. Uma equaçãozinha do segundo grau, turma, que aí você pode tirar o delta, né? O que é o delta? B ao quadrado é 36 menos 4 vezes A vezes 6, que é o C, né? Então, fica 36 menos 24. 36 menos 24. O delta é 12. As raízes R menos B, 6, mais ou menos raiz de 12, sobre 2 vezes A. O R é igual a 6, mais ou menos. O 12 é 4 vezes 3. O 12 é 4 vezes 3. Raiz de 4 é 2. Então, é 2 raiz de 3. Divido por 2. Divide todo mundo por 2, vai ficar 3 mais ou menos raiz de 3. Então, pessoal, a razão, a letra R, é 3 mais raiz de 3, 3 menos raiz de 3. A questão da FUVESSE encerrou. O que acontece? Quando você vai olhar as alternativas, você tem as duas alternativas. 3 mais raiz de 3 e 3 menos raiz de 3. Então, a FUVESSE fez aquela famosa dificuldade, dificultou um pouquinho pra vocês, bem no finalzinho, né? Então, o que você teria que fazer? Coloca no lugar da letra... Tem que testar, não tem jeito. Coloca no lugar da letra R. Ó, 5 menos R aqui, né? É o primeiro termo. Vou testar o 3 mais raiz de 3. Então, vai ficar 5 menos 3 mais raiz de 3, tá certo? Então, vai ficar 5 menos 3 menos raiz de 3. Ou seja, 2 menos raiz de 3. Então, esse seria o primeiro termo aqui, ó. 2 menos raiz de 3. Só que o primeiro termo, você sabe que é a 1 mais 3. Então, como o primeiro termo é a 1 mais 3, você acabou de descobrir que o primeiro termo daria 2 menos raiz de 3. Então, esse primeiro termo tem que ser igual a esse primeiro termo, né? O primeiro termo é a 1 mais 3. Primeiro termo, 2 menos raiz de 3. Nós substituímos aí, supondo a razão 3 mais raiz de 3. Tá bom? Aí, você passa o 3 pra lá, vai ficar o quê? 2 menos 3 menos raiz de 3. Ou seja, menos 1 menos raiz de 3. Negativo, moçada. O a 1 não é negativo. Ele fala que a 1 tem que ser positivo. Olha aqui, ó. Falando que a 1 tem que ser positivo. Então, resumindo. Se você colocar no lugar da letra R, 3 mais raiz de 3, você obtém esse primeiro termo. Tá certo? E esse primeiro termo tem que ser igual a 1 a 1 mais 3 da PG. Isso dá um termo negativo. Então, não serve. Então, a resposta aqui seria a nossa resposta. Seria, né? A nossa resposta seria, pessoal, letra R, 3 menos raiz de 3. Essa seria a nossa resposta. Letra R, 3 menos raiz de 3. Tá certo? Então, a questão é bem tranquilinha, só que no final você tinha que ficar atento pra substituir, pra ver qual delas que serviria. Porque ele deu essa dica aqui. Tá bom, moçada? Veja se ficou super claro. Se não ficou claro, por favor, manda mensagem, porque essa questão é muito top, a questão da FUVEST. E agora podem fazer a última aí, pessoal. Não vai esquecer que a nossa próxima aula são exercícios FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifest. Pegar algumas questões legais de PG, ainda completando o ciclo dessas duas primeiras aulas, né? Que são as duas primeiras aulas só dessa introdução de PG. E depois teremos mais duas aulas de PG que vamos falar com soma e produto de PG. Tá bom, pessoal? Então, por favor, tentem lá a última. A última é bem tranquila, é bem curtinha, é bem fácil. Vamos lá. Pessoal, pessoal, então veja só, essa última questão aqui é bem tranquila. Você tem que o primeiro termo vale 2, o segundo termo vale X, o terceiro termo vale Y e o quarto termo vale 8. O que nós aprendemos agora e há pouco? Que o produto de termos equidistantes é sempre o mesmo. Ou seja, o primeiro vezes o quarto é igual ao segundo vezes o terceiro. São termos equidistantes. O primeiro vezes o quarto é igual ao segundo vezes o terceiro. Por quê? Daqui pra cá você multiplicou pela razão, daqui pra cá você dividiu pela razão. Por isso que o produto fica o mesmo. Olha lá, termos equidistantes. 1 mais 4 é 5, né? A soma dos índices dá 5. 1 mais 4 é 5. E aqui, 2 mais 3 também é 5. Então, quando a soma dos índices é a mesma, o produto dos termos é o mesmo. Essa é a propriedade de PG. Então, traduzindo isso, a 1 vezes a 4 é 2 vezes 8. E a 2 vezes a 3 é X vezes Y. Portanto, X vezes Y vale 16. Muito tranquila a questão. Trabalhava com propriedade de termos equidistantes de uma progressão geométrica. O primeiro vezes o último é igual ao segundo vezes o penúltimo. Então, X vezes Y é igual a 2 vezes 8, que é 16. Tá certo, pessoal? Então, das 4 aulas de progressão geométrica, essa é a nossa primeira aulinha pra ver se vocês pegaram exatamente a ideia. Fiz um paralelo de IPA com PG. E vamos ainda nessa semana, pra nossa segunda aula, dar mais uma reforçada nesse assunto. Tá certo? Força máxima, manda as dúvidas aí que nós vamos continuar com força total. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.